Quando a guarda civil chegou na casa para resgatar a criança, encontrou a porta de vidro da sala quebrada. O lugar estava todo revirado e o acúmulo de lixo pelos cômodos da casa também chamou a atenção. Além do forte cheiro de gás que estava em todo lugar. A casa estava com um mau cheiro, chegou o gás estava ligado, as panelas na situação totalmente de... lixo para tudo quanto é lado. Roupa, situação do fogão que a gente encontrou. O menino de 3 anos foi encontrado desacordado no sofá coberto por uma manta. Ele foi levado às pressas para o hospital de Aparecida com suspeita de maus tratos. A criança foi medicada e passa bem. Entra no local e dá para uma criança nua, inconsciente, na sala da casa. A casa é totalmente insalubre, sem condições humanas de sobrevivência. E a equipe percebeu que a criança colocou farinho de trigo dentro do vaso para poder se alimentar e ter um pouco mais de resistência. Depois de ser resgatada e medicada, a criança foi encaminhada para este conselho tutelar que passou a buscar informações sobre os responsáveis pelo garoto. E não demorou para descobrir que a mãe e o padrasto tinham sido encontrados mortos na reserva ambiental Serra da Areia, aqui em Aparecida. Começava aí um novo drama para a família do menino. Meu irmão ligou no telefone da minha patroa e pediu para falar comigo. E falou para mim ir embora porque tinha acontecido alguma coisa com a Larissa, mas até então ele não falou o que era. Ele só falou para mim ir embora. Mas no que ele falou para mim ir embora, que falou que tinha acontecido alguma coisa com ela, eu já sentia. Eu já imaginava o que era. Érica Larissa Arruda, de 21 anos e o atual companheiro de 26, foram executados a tiros. No local onde os corpos foram encontrados, já foram registrados vários homicídios. A polícia civil ainda não tem pista sobre o que teria motivado os assassinatos. A Larissa, na cabeça dela, ela achava que ela não viveu a vida dela, porque é muito nova. Ela foi mãe muito nova, então ela ficava só dentro de casa. Ela não tinha um bom relacionamento com o pai dos filhos dela. Os dois viviam brigando, no entanto que ele batia nela. Isso foi parar na delegacia, que ela tinha medida protetiva contra ele, porque ele judiava dela. Então, assim, ela não tinha um relacionamento bom, ela não teve um casamento bom. E ela achou que depois que ela separou, ela tinha que curtir a vida dela, entendeu? Perdeu, perdeu, é, tomar o tempo que ela perdeu, entendeu? Então, assim, eu creio que nisso ela foi conhecendo outras coisas, foi se envolvendo com pessoas, se envolvendo demais, você entendeu? Conhecendo outras pessoas, então, assim, ela foi se envolvendo demais. Já no Conselho Tutelar, um impasse. Quem ficaria com a guarda da criança? Nós estamos aguardando o genitor para ouvi-lo, chamar ele para uma responsabilidade, uma vez que a avó materna nos traz um histórico de um pai negligente, de um pai omisso, então nós precisamos ouvi-lo.